Olá, meus queridos, estamos de volta, dando sequência ao nosso estudo, já quase finalizando. Toda hora eu falo isso, eu sei, né? Mas agora eu prometo que é de verdade, que nós vamos fechar aqui com o direito à dignidade, que é um direito fundamental erigido na Constituição, mas que o ECA, naturalmente, ele vem para complementar aquilo que já está estatuído na Constituição, lá no 227, parágrafo 4º. Porque nesse artigo, o que a Constituição diz? Olha, vai existir uma lei específica que puneirá severamente o abuso, a violência, a exploração sexual da criança e do adolescente. Então, em complementação a esse artigo 227, justamente nós temos aqui o artigo 18, que diz isso. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Agora, pessoal, o que acontece se, eventualmente, isso não é respeitado, isso não for obedecido? Veja, nós vamos estudar ainda nesse curso os crimes em espécie. E aí, é claro que muitas vezes o desrespeito a esse artigo 18, ele vai gerar, portanto, uma responsabilização criminal do ECA ou até mesmo uma responsabilização criminal do Código Penal ou de qualquer outra legislação esparsa, ok? Nós temos que lembrar, inclusive, que existe uma categoria de vulneráveis crianças e adolescentes que também são mulheres e que, portanto, muitas vezes, elas podem estar amparadas não só pelo ECA, mas também pela Lei Maria da Penha. Tudo bem? Agora, depois desse direito fundamental, nós temos o artigo 6º, que trata unicamente do direito à educação, cultura, esporte e ao lazer. Então, portanto, o Estado, ele deve tratar esses direitos como prioridades e aqui esse artigo 6º, ele é a diretriz constitucional que a Constituição trouxe. Ou seja, no artigo 6º, nós temos ali o rol de direitos sociais, trabalho, moradia, alimentação, lazer, esporte, segurança, previdência. E aí, naturalmente, que dentro desse artigo 6º constitucional, o ECA vem tratando de forma pormenorizada sobre educação, cultura, esporte e lazer, ok? Claro que o ECA, ele não vai trazer tudo de tudo desses direitos sociais. Ele vai trazer diretrizes básicas para o contexto da criança e do adolescente. E aí, nós temos ainda regramentos especiais do Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do Esporte e assim sucessivamente. Então, veja que a educação básica e a educação superior, elas foram amparadas com uma modificação recente, aqui dentro do artigo 54, inciso 4º do ECA. Por quê? Porque eles alteraram, veja, isso é muito importante, o limite de idade em creche e pré-escola. Antigamente, antes de 2016, a idade era de 0 a 6 anos. E agora, com a redação nova, a idade é de 0 a 5 anos. Portanto, hoje, a idade máxima para a educação infantil passa a ser 5 anos. Ou seja, o ensino fundamental, portanto, que é o seguinte, passa a ser a partir dos 6 anos de idade. Então, muita atenção, porque isso aqui sempre é cobrado nas provas. E aí, eu trouxe para vocês o rol de questões do artigo 54. Veja, então, portanto, o 54, ele está regulamentando tudo aquilo que está expresso ali no artigo 6º da Constituição Federal. Tudo bem? Então, veja, é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente. Inciso 1, ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Ou seja, se a criança está fora daquela idade de 0 a 5 anos, a ela também deve ser dada a oportunidade de fazer, participar desse ensino fundamental. Inciso 2º, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Terceiro, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Quarto, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Veja a modificação que foi introduzida pela lei. Trouxe aqui a lei, né? Logo embaixo. Quinto, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Sexto, oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do adolescente trabalhador. Sétimo, atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Ok? E aí a gente tem esses três parágrafos, complementando os incisos. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, ou seja, todas as pessoas têm esse direito. Parágrafo segundo, quando não oferecido o ensino obrigatório pelo poder público, ou a sua oferta não estiver regular, o poder público responsável será... O poder público que tem a atribuição para trabalhar com essa política pública, ele vai ser responsabilizado. Seja o prefeito, seja o governador e assim sucessivamente. E depois, compete ao poder público recenciar os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais o responsável pela frequência à escola. É claro, né, gente? Que na prática nós sabemos que nós não temos uma estrutura para isso. Então, o que acontece? Esse artigo é desrespeitado? Com certeza, não há dúvidas disso. E aí nós vimos nas partes anteriores que existe aquela questão de que o Estado, ele não pode alegar a ausência de grana para implementar interesses de criança e adolescente. Falta de grana para escolas, falta de grana para creches, que foi inclusive aquele caso de uma cliente minha que eu comentei com vocês. Perfeito? Então, claro, quem vai fazer concurso para a área de educação? Amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos. Mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site Lá Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso supercurso focado no Instituto Federal da Bahia, supercompetitivo, nós temos diversos cargos, temos cursos de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente à administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos. É muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês no site Lá Concursos. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.